Fala amigos! Agora aqui acaba de receber esse canhão de luz Beleza? Esse aqui chegou totalmente parado, não dá nada O cliente está um pouco apressado E não quer demorar Eu vou logo de montar logo aqui, gente Ele só veio com dois parafusos aqui atrás, segurando ele aqui Dois parafusos, só isso Não sei se for o cliente que abriu Se for algum tempo alguém deixou assim mesmo Ah, tem uma fonte dentro, adaptada A fonte original dele, já tiraram e já botaram outra Ah, espera aí, só um instantinho Muito bem, gente, aqui é o seguinte Olha, já foi Aqui é assim, como o cliente está meio agoniado Olha, aqui tem uma fonte já De notebook aqui já, olha Esse tipo de aparelho Eles trabalham com a voltagem de 24V É nessa faixa aí, viu? Que eles trabalham Meus amigos, esse tipo de canhão Ele vem de várias maneiras Tá? Esse aqui parece que foi modificado Essa etiqueta aqui não é a dele Achei alguém para abrir essa etiqueta aqui Está totalmente fora de padrão Algum dele A placa de comando De algumas coisas fica aqui e lá Com boa luminosidade de luz A fonte, como o cliente está meio agoniado Ele não quer constatar essa fonte Quando queima não dá nem para consertar Não é nem recompensa A gente tem que empalhar tempo Com essas fontes aqui Só um instante Eu vou tirar bem que essa TV daqui de cima Aqui, na frente aqui Também está aparecendo aqui Vocês estão com deusania eletrônica Você já que está no vídeo aí Se inscreva aí Dá aquela força para o seu amigo Se inscreva aí Dá aquele joinha Seu like Vamos divulgar Para a família Para todo mundo O cliente está apressado Ele não quer saber de constar essa fonte não Ele quer que bote outro Quer falar para você Esse tipo de canhão de luz Trabalha com 24V Mas eles trabalham também Eles suportam Até 24V Suporta 22 21V 20 Você pode botar 19V Eles trabalham até com 15V Só que a luz não fica 100% O ideal é 19V até 22V 24V por aí Eu vou ver se consigo Com uma fonte aqui Vocês pegam um canhão de luz Canhão de luz Pode ser uma caixa de som amplificada Pode ser um receptor Uma caixinha Uma coisa qualquer Qualquer aparelho que trabalha com fonte Dessa espécie aqui Nessas fontes modernas Não vai ter Não vai ter cílimo De você tentar Arrumar outra fonte não Se você não tem como Concertar essas coisas Bote outra Basta descobrir a voltagem Que precisa do aparelho Bote outra Dá bit outra Tem muitas teléfonas modernas Que vem aí Que a fonte é É fonte Externa É lá de fora E eu já coloquei Foi dentro mesmo A da bit é dentro Lá dentro da bit Pra não ficar aquele negócio Pendurado Vou pegar aqui uma fonte Que é que eu volto Com vocês Eu tenho umas 4 fontes aqui Que eu consegui Agora nessa semana Com o rapaz Colega Tudo é uma fonte original Essa aqui Essa aqui Ela é uma fonte De 24 volts O O O O T é saída 24 2.5 amperes Muito boa Muito boa Tudo bem Se eu não tivesse outro Eu ia botar essa aqui Mas eu vou colocar Sabe qual Essa bem aqui Eu consegui aqui Quer ver só a voltar dela Deixa eu ver Bem que é a voltar dessa aqui Tá aí Tá aqui Olha lá Out 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 Saída Tá ou não Saída 19 volts Tá vendo aí 2.53A 48.0 watts Então Essa aqui é boa Tá fácil pra instalar Essa aqui E é original Do aparelho Isso aqui Eu não comprei Em banca não Por aí não Isso aqui é o original O rapaz falou que veio No aparelho dele Tudo bem Agora vamos supor que você A vez pensa Não Será que é bom Colocar uma fonte usada Meus amigos O importante da fonte Ela tá boa Ela é usada Ela tá normal Você pega uma fonte Dessa usada Boa Tá guardada Bem reservada aí Coloca lá a tomada Faça os testes Com o teste digital Vê qual é a voltagem Que tá na fonte Vê qual é a voltagem Que precisa lá Vê se o teste Não tá oscilando Que tá oscilando aí Fica diferente Fica difícil Então pronto gente Fica de bom tamanho É só colocar a fonte Beleza Não vai com conversinha não Fala o serviço E ganha seu dinheiro E dê a garantia pro cliente É assim que tem que fazer Vamos lá Vamos botar a fonte aqui gente Vamos deixar Então o que eu vou fazer Eu vou logo tirar aqui ó Aqui não vou fazer emenda não Olha Tirar logo o fio aqui ó Tirei logo aqui ó Cortar aqui um tamanho bom ó Aqui é positivo e negativo gente Beleza Lá também tá dizendo lá Negativo e positivo É só você olhar pro cima Pra lá tá dizendo O fio não ficar desfiando Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou dar um banho Na ponta do fio Pra não ficar desfando Banhando o fio Não ficar desfiando Correto gente Pra saber onde é que fica O fio negativo Ó aqui ó Eu vou colocar aqueles fiozinhos aqui ó Aqui é o positivo Do lado de lá E aqui é o negativo Bem no pé do capacitor é o negativo Vê que de lá Sai uma trilhazinha ó E é por uma espécie de diodo Em ratificador Aí desse diodo aqui Ele passa pro positivo Do capacitor pra filtrar Beleza É assim que tem que fazer Tem que olhar primeiro O que é que tá acontecendo Não vai só chegou E meteu e ligou E não Que é assim não Tem que dar uma olhadinha O que tá acontecendo Ó liguei lá ó Vou só apertar aqui ó Pronto gente Olha aqui ó Como é que ficou aí ó Gente é 6 olhinhas quase gente É 5 e 40 Olha aí Como é que tá aí gente De boa Negativo aqui Positivo aqui Agora Eu vou colocar a fonte lá dentro Com foca gato Já tô com foca gato aqui ó Olha o foca gato aqui ó E essa máquina Já chegou com o ventilador dele Já cortado ó Lá está o fio do ventilador Alguém já cortou Já deixou sem ventilador O correto é se essa máquina Estava com ventilador Lá está ali lá dentro O ventilador Lá dentro Atrás do painel de luz E aqui ó Já ficou fácil Ó aqui ó Ó já liguei aqui ó Agora antes de eu botar a tomada Antes de eu fechar Eu vou colocar a tomada Para ver se vai funcionar Viu Oi chefe Eu vou só fazer isso aqui ó É só um instantinho meu filho Viu Já já Tô gravando aqui um conteúdo Aqui um vídeo Já já Ah então meus amigos Ó Veja só Vou só ligar a tomada agora Para a gente ver como é que vai ficar Ó Veja só aqui o painelzinho Tá rapagado Como vocês sabem Tem cadeira Você quer sentar na cadeira Sente aí na cadeira Eu vou ligar aqui agora Ó Já funcionou Ligou aqui Agora vamos ver lá Acendeu lá também gente Ó o jogo Jogo de luz aqui ó O painel A luminária tá no ponto Esse canhão de luminária Tá no ponto ó Aí é só Programar lá Para tocar do recabar Quer Ó você viu que um LED Ficou apagado Todo desaceso Aqui não é defeito Aqui é motivo de Dependente de como é a programação Que você vê que bem aqui ó Aqui tem aqui ó Out Tem um nome aqui É o T ó Veja só aí ó Out Aqui é a saída Daqui pode ser Pode ligar a linha Com qualquer aparelho E aqui é a entrada Entrada do áudio Pode entrar aqui Que é poder Fazer o comando Pelo som Pela programação Esse negócio De programação Aqui Esse negócio De ativação Fazer escolha De sei de que Você dá onde Isso não é comigo não Isso aqui é com o cara Lá da Do Do clube tá Da santeria Lá do negócio lá Tá O negócio é só Consertar e desagrar Para o rapaz Agora eu vou Desligar a tomada E vamos Colocar a fonte Aqui dentro Aqui ó Pronto aí ó Agora é só Piar aqui Passar a enfocar gato Ó Colocar dois Para não ficar jogando Gente tá Para não ficar jogando É só fechar Direitinho aqui Deu self-serviço Que essa luminária Aqui ó Esse canhão de luz Aqui É para festas Entendeu Clubes Lá é um ponto de lazer Muito bacana Tá gente E corra para o abraço Só Só ligar na tomada Vou colocar aqui em série Na série Tá aí ó Funcionando aí ó De boa aí E aqui na frente Vai acender também Olha aí gente Olha aí meus amigos Pronto meus amigos Tá no ponto Viu É isso aí meus amigos Se inscreva aí Dê seu joinha Para a gente aí Estamos juntos Correto É Deus Anil Até com você Até mais Se inscreva Nos canalzinhos Gente Se inscreva aí Dê seu like aí Seu like é muito importante Para a gente Tá certo Se inscreva aí Dê o joinha Para a gente E não esqueça Deus Anil Até com você Até mais Fui Tchau